Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1721 de hoje. Sábado 10 de setembro de 2011, vamos a manchetes. Aposentados, Justiça e INSS vão zerar processos. Ricardo Gomes reage e fala com o filho, te amo. Guarda fica sem ação em brilha de faca na Lapa. Estas outras notícias de cap... Ah, na sessão ataque, Ronaldinho Gaúcho faz festa dos fãs na Bienal. Estas outras notícias de cap de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxil. Coleção profissionais de sucesso, amanhã tem cartela bônus, juntando três seus e pagando 7,80, você receberá um volume da coleção. Ok? Esta é mais uma promoção do seu jornal dia. Como o Rio gosta de ver. O jornal é a sua opção. Ah, e não se esqueça, que dentro do jornal André Mourinho, tem uma notícia. No site ProtejaTeusFios.org, ok? O jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias de você vai saber. Vamos lá, o jornal André Mourinho já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Um dia. Comunicação feminina. O marido chega a casa às 6 horas da tarde. E diz a mulher que teve uma reunião às 10 da noite. Mas que ele não iria, pois considerava isso um absurdo. Mas a mulher, preocupada com o marido, o convence de que o trabalho é importante. O maridão esperto, então, vai tomar um banho, vai se preparar e pensa. Hum, estou mais fácil do que eu pensava. Como toda mulher, quando o homem entra no banho, ela revista o bolso do seu paletó e encontra o bilhete onde estava escrito. Amor, estou esperando por você para comermos um prato. Olha isso. Um pato ao molho branco. Beijão. Sheila. Quando o marido sai do banho, encontra sua mulher com uma camisa linha transparente, sem calcinha, toda fogosa e deitada de bruxo. O marido, ao ver aquele bumbumzinho sob transparência, não resiste e cai matando. A mulher lhe dá um trato completo e ele exausta, vira para o lado e adormece. Quando vai chegando a hora, a mulher acorda o marido que não quer ir mais à reunião. Mas, normalmente, ela o convence na importância do trabalho. Ao chegar à casa da amante, o cara está arrasado. Cansado, diz a ela que hoje trabalhou muito e que só iria tomar um banho e descansar um pouco. Como toda mulher, ao entrar no banho, ela revista o bolso do seu paletó e encontra o bilhete onde estava escrito. Querida Sheila, o pato foi, mas o molho branco ficou tudo aqui. Beijão à esposa. Observação. As mulheres são fenomenais. As notícias, por favor. Pato. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de Notícias. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentados. Justiça e INSS vão zerar processos. Mutirão Nacional quer reduzir, no prazo de três meses, o estoque de decisões pendentes dos tribunais envolvendo o Ministério da Previdência. A ação vai beneficiar segurados e será coordenada pela Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Helena Calmon. Detalhe na página 15 do dia. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, a operação da PM em Manguinhos fecha a UPA e para obras do PAC. Na página 23, na sessão Saúde, erros no Hospital de Bom Sucesso são investigados pela Polícia Federal. Na coluna Força Militar, de Marco Avelio Reis, na página 17 do dia, bandidos aplicam o golpe do empréstimo falso e roubam até 9 mil reais de soldados das Forças Armadas. Na página 10, guarda fica sem ação em briga de faca na Lapa. Confusão com quatro travestis foi em frente a módulo da Secretaria de Ordem Pública. Nas páginas 34 e 35, na sessão Ataque, Ronaldinho faz festa dos fãs na Vianal. Craque do Mengão autógrafa VGB no Rio Centro e tem nome gritado por multidão. Ainda na sessão Ataque, nas páginas 36 e 37, Ricardo Gomes reage e fala com o filho. Te amo. Internado desde o dia 28, quando sofreu um acidente vascular encefálico, técnico do Vasco, pronuncia as primeiras palavras com a família. Senta na cama e tem o tubo traqueal retirado. Ele sai do CTI semana que vem. Nas páginas 26, 27 e 33, na sessão de mulher, celebridades fazem corrente de orações para a Gianni Kini. E agora, as notícias do site proteja-seis-files.org Atenção religiosa, viu? Talvez a notícia que eu vá ler agora pode não servir para você, mas enfim. Pastor evangélico Giovanni Alas Madri, capturado em Atos de Luxuia com um menor de 7 anos. Honduras. Pastor detido por Atos contra um menor, outro degenerado em cena. Estes delinquentes brotam como erva daninha que abundam no pântano. Desta vez, se trata de outro aborto da prostituta. Um pastor evangélico que abusou de uma menina interna em uma casa para menores desde que ela tinha 7 anos. Informa a notícia. O pastor evangélico Giovanni Alas Madri, de 44 anos, foi detido pela polícia na quarta-feira em Taulabê, acusado por Atos de Luxuia, agravados em danos de uma menor, que estava dentro de uma casa de meninas, fonte de vida. O muito sem vergonha estava escondido, mas a polícia rastreou e localizou seu paradeiro. O Ministério Público investiga-se também e abusou de outras meninas. Os membros da sinagoga que dirigia o dom por inocência, mas o juiz decretou prisão preventiva. O pessoal do ar se negou a declarar a imprensa e impediu seu acesso ao local. Enquanto existiam resíduos, os drenos vaciam cheios. Os resíduos são os padres e pastores, os drenos, os esgotos onde moram. Estou falando de doutrina, tá gente? É a doutrina do sistema religioso. Claro, com tudo respeito aos pastores evangélicos, aos padres, mas os fatos, à medida que os fatos acontecem contra eles, a gente divulga através do site protejateusfilhos.org Sócrates segue internado na UTI. O estado do ídolo corintiano é considerado estável. Sócrates continua internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. De acordo com um boletim médico divulgado no início da noite de ontem, sexta-feira, dia 9, o estado de saúde do ventilador segue estável. Ainda segundo a equipe médica que cuida do escraque, o balão esofágico foi retirado no final da manhã e o paciente não apresentou mais sangramento na pele digestiva. Sócrates continua sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Índo da torcida corintiana, Sócrates voltou a ser internado na última segunda-feira, dia 6, com sangramento estomacal e em estado grave. O doutor, como é chamado, já havia passado nove dias hospitalizado no mês de agosto devido ao mesmo problema. Vale lembrar que o ex-jurador sofre com problemas de saúde devido ao alcoolismo, como ele mesmo já admitiu. Confira o comunicado na íntegra. O hospital israelita, Albert Einstein, informa que o paciente Sócrates brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira permanece estável. O balão esofágico foi desinsuflado às 11h20 da manhã. Até o presente momento não apresentou sofreamento. Continua sob cuidados na unidade de terapia intensiva, UTI, sob sedação e respirando com o auxílio de aparelhos. Os índices sanguíneos de hemoglobina estão em equilíbrio e adequados. Não há por hora a necessidade do uso de drogas para manter a pressão arterial em níveis normais. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Zeca Camargo ioniza o pânico e diz que o programa está sem ideias. O apresentador fantástico vem sendo perseguido pelo quadro Maguloseima para Zeca. O pânico na TV, da Riz TV, tem convocado voluntários para participar do quadro Maguloseima para Zeca, que oferece ao apresentador que andou de regime para fazer um quadro do Fantástico da Globo, um alimento bem calórico. Em seu blog oficial na internet, o jornalista mostrou-se incomodado com as edições feitas pelo programa das abordagens por Andiliana. A solução encontrada por Zeca foi fazer um post noção de um vídeo no qual ele questiona a falta de ideias e atração que insiste no quadro a vários programas. Ele ainda garante que há uma suposta dança do ventre que ele teria feito e exibida pelo pânico à exaustão. Não passa de uma montagem de edição. Um programa cujo cardápio de piadas inclui exibir pedidas vezes um homem, este que o escreve, fazendo dança do ventre, um vídeo, que você encontra sem dificuldades na internet, meio antigo, se não me engano, de 2009. Mais adiante, Zeca tira um saldo da produção da Riz TV, dizendo que a provocação que recebe quando é abordado com agentes recrutados pelo humorístico é por sua participação mídia certa, quadro que já acabou há mais de dois meses. E ele ainda condena o fato de um dos humorísticos terem feito piada dentro do velório de Amy Winehouse. Alguém precisa dar um toque para eles, porque hoje em dia eu posso comer literalmente o que quiser, só não faço questão nenhuma de fazer um programa cujo noção de humor invadir uma cerimônia tão privada quanto o velório de uma artista tão querida quanto a Amy Winehouse. Lembra quando as ideias do programa eram boas justamente porque elas iam em cima do que estava acontecendo? Pois é, a proposta agora deve ser trabalhar com um delay. Ele atribuiu a decadência do humorístico à passagem das milhares tchecas que enganaram a produção, fazendo uma propaganda gratuita dentro do programa. Como geralmente disse nas vezes em que foi abordado ultimamente pelo programa, dá até um pouco de pena perceber que eles estão com tudo para chamar a atenção, inclusive pegar carona na popularidade de um quadro muito bem sucedido como o Médio Lacerda. Zeca diz que a edição de suas falas tirando o áudio do que ele disse para a câmera, serve para dar a quem assiste a ilusão de que a única versão dos falsos é a de que o humorístico exibe. E para comprovar, o jornalista postou o link de um vídeo feito por ele mostrando os bastidores de uma abordagem de 100 cores. Entre as coisas que você não vai ver no pânico, estão incluídas em uma teia ao bruto, como a gente pôs para você ver em TV a uma gravação de 100 cores. Minha sugestão de um novo quadro de louras estrangeiras pelo Brasil. Essas vinham da Chechênia. Outro lugar que permite aqueles trocadinhos espertos. O repórter diz dizendo que ele vai comprar o livro do Médio Lacerda. Uma fã do quadro dando os parabéns para mim e pela minha colega que reprogramou o corpo em 90 dias. E outros comentários que o pânico talvez não ache que vale a pena editar para ir ao rato. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal da Manhã e fica por aqui. Fui! Fui!